E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. E de nós, os gols brancos, a TDA Paulo. Boa! Boa! Boa tarde pela pede de Deus, Gabriel Eduardo Campos. Placar parcial, BDA 1, César 1. Faltando 5 minutos e 36 segundos para o teto do primeiro torno. O que vai ser mais de 4 anos atrás, gente? O que vai ser mais de 4 anos atrás, gente? O que vai ser mais de 5 anos atrás? O que vai ser mais de 5 anos atrás? Inclusão por 20 segundos. O atleta número 5 da BMA. O atleta número 10, SESI. Placar parcial, SESI 2, AQDA 1. Faltando 5 minutos e 10 segundos, para o tempo do primeiro quadro. E ao final do ano, do freio. Oh phi. Foi em pescoqui, Eu烹ito, você reviu o barco, Crazy North straight high! Ombada... Bom, marcado pelo atleta número 11 do SESI Vinícius Pecim. Placar parcial, SESI 3, a ideal faltando 4 minutos e 25 segundos para o pé do primeiro quarto. SESI 2, a ideal faltando 4 minutos e 25 segundos para o pé do primeiro quarto. Placar parcial, SESI 4, a ideal faltando 4 minutos para o pé do primeiro quarto. Placar parcial, SESI 4, a ideal faltando 4 minutos. Placar parcial, SESI 6, a ideal faltando 4 minutos para o pé do segundo quarto. Vte tomou o pé do segundo�ор treinado para o pé do segundo e 20 segundos para o pé do segundo. Tchau, tchau. a 2, faltando 3 minutos e 24 segundos para o Perno do 1º quarto. 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 Obrigado.